Olá, amigos do canal Paz de Espírito, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer hoje uma oração de Santo Antônio para alcançar uma graça desejada. Santo Antônio é um dos santos mais queridos da igreja, por ser tão misericordioso com aqueles que nele confiam. Além de ser o padrinho dos namorados, ele olha ainda pelos pobres, pelos animais, pelos viajantes, pelos pescadores e as grávidas. Ele apadrinha a tantos, pelo seu dom de conceder graças a todos que lhe pedem com muita fé. Façamos agora a oração. Faça o sinal da cruz. Eu te saúdo, Pai Protetor Santo Antônio. Intercede por mim junto a Nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que Ele me conceda a graça que tanto desejo. Mencione a graça. Eu te peço, amado Santo Antônio, pela firme confiança que tenho em Deus, a quem serviste fielmente. Eu te peço, pelo amor do menino Jesus, que carregastes em teus braços. E eu te peço, por todos os favores que Deus te concedeu neste mundo. Pelos inúmeros prodígios que Ele operou e continua operando, diariamente, por Tua intercessão. Ó meu querido Santo Antônio, rogai por nós. Amém. Reflita comigo esta oração. Creia no seu Deus e Ele trará a graça tão sonhada. Já aproveitando, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações. Fiquem todos com Deus e até a próxima.